oi oi pessoal tudo bem aqui quem fala é o felipe eu estou aqui com a minha família para jogar pig mais uma vez oi pai oi meu oi oi gente tudo bem e será que o primeiro vai ser eu não vai jogar pig e família então e papai vocês estão prontos pronto é só clica aí clica aí dois player dois aí pessoal eu espero que a gente se dê bem né eu vou eu vou pegar todo mundo e é o pai mesmo nossa do que pato e pai você esse parto é muito porco esse pato é muito porco olha lá bem esse é o lugar que onde o jorge foi visto o jorge eu vou cair da tábua então tenta fugir porque eu vou de trás não eu vou cair da tábua nossa aqui tá falando ó não eu tenho que sair daqui eu tenho medo do pai o pai vamos procurar chaves então uma nossa chave não mateus não não vamos lá pessoa vamos lá vamos procurar chave aí com minha mãe meu pai nós precisamos tentar fugir né porque o meu pai é pig mas a minha mãe não é mas ele tá lá embaixo na cozinha e para meu pato foge então eu já vi também civil eu vi também você tá na cozinha tá fazendo um frango para nós aí ai meu deus acho que não tá mais não né pai eu acho que eu cheguei aí é é eu não sei não hein pai não sou eu não pai deve ser é o doquetinho mesmo você achou o doquetinho nossa achou o doquetinho de novo pai é eu vou pegar o senhor por uma condição me leva até a turma é isso vai fazer isso aí eu sou fantasma na casa vou roubar sua casa pai não faça isso irmão não fazer isso irmão eu não me levou nada sim leva leva o pai até eu e até a mãe não eu vou levar você até fora do mato aí em troco eu não te pego nossa daí não pega pai sério só que eu quero a sua mãe e o Felipe ele tá querendo olhar ele tá querendo olhar mãe quem tá lá em cima né quem tá lá em cima não ninguém tá aqui em cima né eita nós eu tô com medo eu não gostei disso não meu pai ó pai mas você não pode me enxergar eu sou fantasma cadê ele ah e aí pai beleza pai beleza achou eu pai o que você quer de mim meu pai coitado do pai ele tá longe agora ele não vai poder fazer nada mas sim eu sei eu sei aqui é o Red K ó tá bom vou usar aqui em cima eu não consigo abrir a porta e nem fechar é a mãe está no lugar ultramente secreto né mãe fala onde tá tua mãe eu quero só a sua mãe vai é se você falar onde tá sua mãe eu perdoo você mas é mas meu pai eu também não faço ideia pai não faço ideia eu não vou indicar onde eu tô agora quer ver eu tô numa chave verde tá ali no quartarão mas eu tô com uma chave de fenda o que que eu faço com a chave de fenda mesmo ó olha Matheus olha Matheus eu vou pegar todo mundo agora eu tô com a chave de fenda mas o que que tem que fazer com a chave de fenda será olha 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 eu tô com uma chave de fenda aqui mãe papai papai depois dessa aqui depois dessa vocês vão até sujar a calça eu não quero sujar a minha calça não ele tá vindo pro quintal a mãe ele tá vindo mãe mas como assim ele saiu a mãe o que o que o que é isso ele achou eu o pai achou eu é corre aqui vai pra cozinha e corre pro aaaah cozinha mas cadê o pai onde é que o pai foi ele tá a mãe o pai tá aí no quintal o pai tá no quintal o pai tá no quintal pera 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 deixa eu te concentrar parece que eu vi alguma coisinha se mexendo ali atrás da casinha hã não tem não tem nada pai não tem nada o que o pai tá falando ooooh observar ai mãe aaaah 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 vem mãe vem mãe fecha aqui mãe fecha a porta aqui pronto fechei 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 eu fechei mãe fechei mãe ai meu deus aaaah eu vou ser o fantasma que vai ajudar eu vou o que? fantasma que vai ajudar? a chave verde tá aqui ó mas o que tem que fazer com a chave verde será mãe? tem que abrir tem que abrir tem que abrir tem que abrir ai eu vou pegar vamos lá mãe vamos subir lá em cima mãe será que é lá em cima? eu acho que tem que usar lá mãe lá em cima né é vermelho? é vermelho? o pai e aqui em baixo então? aqui em baixo onde? ah sim eu já usei era pra usar a chave de fenda aqui que é pra usar a chave de fenda mãe eu já usei mãe agora tem que pegar martelo ô pai onde é que ta o martelo mesmo pai? cadê? fala ai o martelo ta ai bem na sua frente é ta aqui na minha frente? é ô mãe eu ta precisando de uma chave chave cor de abóbora sim já tem 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 a vermelha já eu já usei eu achei uma chave de abóbora já já usei a vermelha tem que procurar a laranja eu to aqui a laranja ta aqui do lado do poço que tal é vem vem aqui pra você ver ta ai mesmo é? pô pai você não vai me pegar nunca ele ta querendo ele ta querendo pegar nós mano não a sua missão pô é pegar a chave laranja eu to procurar amã amã cadê amã ai ta lá fora ta lá fora? e ele ta lá perto ta lá fora ele ta perto? nossa eu não acredito ta mesmo pega ai 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 agora pega é obrigado paizão como é que você pegou dai? tamo junto pai eu consegui pegar eu já peguei amã vamo lá vamo lá vamo lá eu já peguei tava lá fora eu peguei aonde nós vai? acho que a gente tem que subir lá em cima amã ah não não lá em baixo lá em baixo ah mas o pai ta vindo o pai ta vindo olha ele olha olha lá sobe pai sobe sobe eu tenho um plano mano eu tenho um plano mano ele não chegou perto da chave ele pegou a chave amã aproveita amã aproveita amã aqui em baixo aqui em baixo tá certo não ele não é que eu consegui encostar a minha mão ué é a minha mão é a minha mão é a mão do que agora? é a mão de máscara? é a mão de borracha? como é que você pegou? ah eu usei a cabeça né pai Mãe, toma cuidado, mãe É lá fora agora, mãe Eu já usei lá, mãe Agora eu preciso ir pra cá, aqui, pra cá Aqui, colocar isso aqui, aqui O pai tá com você, mãe Eu não sabia que o pai tava na frente Da casa, mãe Ele tava na frente da casa Nossa, mãe Como é que eu vou seguir o Matheus, mãe O Matheus, ele perdeu no jogo Como é que eu vou seguir ele, mãe É porque ele pulou da tábua, né, meu pai Ele pulou de lá e de cima, né É triste, é triste Não interessa Eu vou vencer, mãe Mas eu queria poder ajudar você, mãe Mas eu não sabia que ele ia pegar você lá atrás Eu pensei que era pra entrar lá Sim Eu fui entrar lá e ele pegou É que eu fui colocar, sabe aquela engrenagem? Eu fui colocar a engrenagem lá, né, mãe Tem um código aqui, ó Tem um código aqui, ó Engrenagem? Não, tem um código lá Ó, pai Eu tenho que usar chave roxa, pai Chave roxa Eu vou voltar isso O código é depois, o código Aí, né O código é depois, né, mãe Depois, pai Depois, pai Depois Agora não, né, pai Não Eu vou pegar o feio, viu, mulecada Eu vou pegar o feio, viu, mulecada Epa Erretei? Não Ah 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 E o papai ganhou Parabéns, aí Parabéns 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 Né, pai Né, irmão Enfim Demorou Mas Chegou a conquista Demorou muito Ah E agora Quem é que vai ser a pig? E aí, meu irmão Por favor, por favor Parabéns, né Nosso irmão Por favor Vamos começar Vamos Já Pode começar Vamos escolher O primeiro house O primeiro Ai, meu Deus Que seja eu Que seja eu Eu, eu Eu, eu Eu quero que seja eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu O pai quer cantar aí O pai quer cantar aí A próxima Você Você vai ser o próximo Sepertor Eu quero E aí